A Mariana, tenho bronquite, mas há muitos anos não tenho crise, estou com coriza e sentindo um pouco de cansaço, estou tomando sol pela manhã e procurando não me expor, mas o meu esposo trabalha e isso me preocupa. É Mariana, é o seguinte, paciente alérgico sempre vai ser alérgico, apesar de controlado. Boa parte dos pacientes alérgicos não se curam, eles ficam controlados e vivem uma vida normal como qualquer um. Mas a alergia tem um componente hereditário muito importante, a expressão de genes que levam ao desenvolvimento de um processo alérgico. Então pode ser que alguma coisa venha a deflagrar. Uma das coisas que deflagra a alergia, dentre elas a asma, a bronquite, não sei se esse é o seu caso, não quero firmar diagnóstico para você, pelo amor de Deus, isso aqui é só um bate-papo para a gente melhorar a nossa comunicação e melhorar também o conhecimento científico de vocês, mesmo de uma forma leiga, que vocês entendam. Mas as viroses em geral, elas podem mexer novamente com o balanço imunitário da gente. Então se a gente já tem uma tendência a ter uma alergia, se a gente pega uma virose, uma gripe, uma pneumonia, qualquer o que for, ou um coronavírus, teoricamente, teoricamente, tá pessoal, teórico também, isso pode mexer com a imunidade e fazer com que você tenha recidivo, retorno das manifestações alérgicas, dentre elas a asma alérgica. Não sei se a sua asma é alérgica, pode ser uma asma não alérgica também, existem as asmas alérgicas e não alérgicas, entendeu? Ou bronquite alérgica e não alérgica, porque bronquite e asma têm uma semelhança muito grande, porque a bronquite é a inflamação do bronco, muita coisa pode causar bronquite, inclusive a asma também. Então pode ser que você tenha uma asma de origem alérgica. Então quando você pega um vírus, esse vírus mexe com o sistema imunológico e faz o desbalanço, chamado de desbalanço TH1 e TH2. Então faz com que você tenha maior produção de células TH2 e estimulação de anticorpos da classe IGE. É, então Mária, a minha orientação é a seguinte, está na dúvida, tem que fazer o teste, né? Teste rápido para a detecção do coronavírus. Porque a gente sabe que um quadro de asma, ele é um fator agravante do paciente que pega coronavírus, né? Principalmente um quadro de asma descontrolado, não um quadro de asma controlado, mas um quadro de asma descontrolado, ele dificulta a melhora do coronavírus. Tá bom Mária? Então a minha orientação é a seguinte, repete esse exame, faz esse exame o mais rápido possível, contra o coronavírus, tá bom? É a minha orientação. Muito obrigado pela sua pergunta Mária, excelente, tá?